oi gente tudo bem com vocês bem vindos mais uma vez ao nosso canal aqui é simone garcia do criando no quintal e nesse vídeo eu mostro pra vocês como eu fiz essa miniatura de casinha e farol marítimo em cima de um tronquinho de madeira bom gente pra fazer esse projeto o material básico foi um pedacinho de madeira né isso aqui é um pedacinho de madeira que eu encontrei na rua né na realidade no sítio achei bonitinho achei que tava bem sei lá tava bonito diferente eu peguei então pedacinho de madeira que não necessariamente precisa ser assim pode ser um outro pedacinho de madeira pode ser até um pedaço de madeira assim né aí só que daí se for numa madeirinha assim você vai trabalhar nessa madeirinha aqui pra deixar pra fazer um cenário né a madeira já assim né natural né pra mim ela já é como se fosse um cenário aqui eu vejo como se fosse um morro uma montanha uma coisa assim né e aí o que mais eu tenho já esse daqui ó é cavilha né e essa cavilha aqui a gente encontra em lojas de materiais de móveis né e eu não me lembro exatamente quanto eu paguei mas eu vou ver aqui e coloco aqui pra vocês acho que foi é por metro que a gente compra né então se eu não me engano acho que foi cinco reais quatro e pouco né um metro dessa cavilha e tenho essa daqui e utilizei também uma dessa um pedaço dessa mais fininha tá que é a mesma cavilha gente só que ela é mais essa aqui é mais larga do que eu usei no projeto da decoração de jardim das formiguinhas tá aquele mesmo tipo de cavilha lá e durepox tá vou precisar de massinha de durepox peguei uma uma roelinha daquelas roelinhas de uma roelinha gente tá que eu achei que ficava um tamanho legal ó a cavilha cortei nesse tamanho aqui aqui tem quatro centímetros quatro centímetros e meio cinco centímetros e meio depende da do tamanho da sua base né eu acho que esse tamanho aqui pra esse tamanho aqui de peça tá legal né e essa cavilha aqui que eu só tinha um pedacinho um pouco maior que isso aqui eu cortei esse pedacinho aqui ó tá depois vou dar fazer um trabalhinho aqui com a faca vou mostrar pra vocês tá fora isso um pedacinho de arame bem fininho isso aqui esse pedacinho de arame é um pedacinho de arame de umas flores antigas que eu tinha aqui né e geralmente eu sempre tô guardando não tô jogando fora né que eu acho que dá pra usar pra alguma coisa depois e é o que eu vou fazer eu vou usar né cola adesiva instantânea tá e tintas né aí lixinha gente ó essa lixinha 120 aqui que é pra gente tá lixando a cavilha tá bom e aí vou começar aqui o processo tá bom uma bom uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui no caso aqui ó tá vendo ela tá com joguinho ó ela tá balançando né e aí eu vou dar uma lixada aqui embaixo pra dar uma ó pra dar uma uma sentada nessa peça ela não ficar balançando né porque eu vou colocar aqui né e depois gente quando eu cortar as cavilhas eu venho com as cavilhinhas aqui na lixa ó que ela tá vendo ó gente vocês não reparam na minha unha hoje não que minha unha hoje tá uma manhaca mesmo né que hoje eu tava mexendo com minhas plantas então tipo assim por mais que eu tenha lavado já eu não consegui tirar toda a terra da unha mas enfim né vamos lá vamos fazer esse projetinho bom ela essa cavilhinha ó ela vem toda assim ó e aí eu dou uma lixada pra dar uma quebrada nessas ranhuras aqui só para dar uma quebrada mesmo não vou tirar total porque eu acho que fica legal e aí eu vou fazer isso nela tá e nessa partezinha menor aqui ó e aí gente aqui nessa cavilhinha menor eu quero dar um relevo quero dar um sei lá quero fazer um detalhezinho aqui em cima né e aí ó eu venho aqui com a faca não sei se dá pra vocês verem vou tentar aproximar e vem aqui com a faca tá vendo não tem eu não 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 medir coloquei em qualquer lugar aqui só para dar um detalhezinho aí e aí vem com a faca ó tá vendo aqui ó ó aqui deu um pequeno cortezinho né e aí eu venho aqui do outro lado também e aí e aí e aí e aí e aí Não precisa tá fazendo esse detalhezinho, tá? É que eu quero pra dar, sei lá, pra parecer mais real, pra parecer que tem uma madeirinha aqui mais estreitinha aqui do que essa, tá? Aí, gente, ó, eu venho com essa facinha mesmo, ó. Então, vamos lá. Ó, tá vendo, ó? Ó. É só isso mesmo que eu queria fazer. Eu vou passar uma lixinha de unha aqui, tá? Pra ficar mais certinho, mas é só isso aqui mesmo, tá? Bom, aqui eu vou separar essas peças aqui, depois eu venho pintar e colar, né? Vou separar aqui. Aí, vou pegar aqui um pouquinho de durepox, bem pouquinho mesmo. Ó, quinto branco, né? Tem na embalagem aqui, né, gente? Como você faz aqui pra ativar o durepox. Ó, dois pedacinhos aqui. Aqui, ó, gente, ó, tá ativado aqui, ó, a durepox, ó. E aí, eu vou usar aquele araminho lá, que eu mostrei pra vocês antes. Vou fazer aqui, ó, ó, bem assim mesmo, ó, tá vendo, ó? Bem facinho mesmo. Venho aqui. Nada muito certinho, tá? E aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou deixar secar esse durepox aqui, ó, tá? Eu vou deixar secar. Depois de endurecer, daí eu vou pintar. E aqui, gente, com o durepox também, ó, uma bolinha. Tá, ó, uma bolinha. E aí, ó, uma ceia aqui na minha mão pra fazer como se fosse um chalézinho, uma casinha, tá? Nada muito complicado, sabe, gente? Porque é muito pequenininho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha, como se fosse um triangulozinho, sabe? Isso aqui eu vou fazer uma casinha com ele, né? Olha. Precisa de muito, eu acho que os detalhes, né, vai ficar mais na hora que a gente pintar, tá? Que aí vai parecer mais certinho, mais realzinho como uma casinha. Mas não tem segredo, ó. É fazer um triangulozinho com a massinha de durepox. Pode ser biscuit também, tá? Mas eu fiz com a massinha de durepox. E aqui, gente, depois de tudo, praticamente, ó, todas as pecinhas cortadinhas, ó. Daí você passa um primer, tá? Pra depois você tá pintando com as cores características, tá? Que você quiser. Pra pegar melhor, né, a tinta que a gente vai passar por cima. Principalmente, né, nas pecinhas de... É... Na roelinha e nas pecinhas de durepox. Aí suja a mão mesmo, né? Porque são pecinhas bem pequenininhas. Então, por isso que essa semana eu nem esquentei muita cabeça de tá cuidando das minhas unhas, né? Que é muito importante, tá, gente? A gente cuidar das unhas da gente, a gente cuidar da gente, né? Mas essa semana eu não fiz, porque eu queria mexer nas plantas e aí tinha essas coisinhas aqui pra fazer. Agora a roelinha, ó, também passar o primer. E aqui, gente, esperar secar bem todas essas pecinhas, tá? Algumas eu vou passar duas de mão, como essa daqui, tá? Vou passar duas de mão de tinta. Pode ser, no caso, né, um primer ou uma tinta de qualquer cor da Chalk Paint, né? Eu utilizei a Chalk porque, na realidade, eu não tenho primer. Aqui a casinha, ó, eu já passei até uma mão. Vou passar outra mãozinha aqui. Ó, as árvorezinhas, olha, já estão sequinhas. Já passei o primer tanto aqui na copa como aqui. E aqui, gente, é só esperar secar, tá? Pra gente vir com uma decoração que vai ficar linda. Tá bom? Só esperar secar agora e a gente começa a fazer a pintura e a decoração final, tá bom? Então, né, gente? Olha aqui, ó. Tudo pintadinho, ó. Ó, todas as peças pintadinhas. Passei duas de mãos, tá? De primer. No caso, eu passei a Chalk, né? E aí, gente, o que que eu resolvi? O que que eu achei, né? Ó, essa daqui até passei um verdinho, né? Da arvorezinha. O que que eu achei? Na realidade, eu achei que pra casinha, a proporção da árvore, eu acho que tá desproporcional. Né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz as arvorezinhas assim, ó. Aqui, ó. Fiz várias até, né? Ó, vou fazer tipo uma florestinha, sabe? Ó, de vários tamanhos. Isso aqui são tudo arvorezinhas, né? Ó, tudo pinheirinhos, entendeu? Ó, mas na hora de colar, vocês vão ver que gracinha que vai ficar. Que eu acho, ó, que tá mais proporcional ao tamanho da cabaninha que eu fiz, entendeu? Ó, né? Olha aqui, ó. Vou botar aqui na mão pra vocês verem, ó. Né? Eu acho que tá mais proporcional. A outra, acho que fica muito grande. Eu acho que dá, fica legal pra fazer numa casinha um pouquinho maior, ó. Eu vou até guardar. Vou pintar elas e vou guardar pra fazer um trabalho futuramente, tá? E aí, essa daqui nada mais é do que essa partezinha aqui que eu fiz, ó. Só que bem menorzinho, ó. Tá vendo? Mais achatadinha na partezinha de baixo e sem o arame, né? Então, ó. Tá vendo, ó? Como se fosse uma coxinha comprida. Tá? E aí, eu já pintei. E aqui, o que que eu vou fazer, gente? Por hora, eu vou tá pintando aqui as arvorezinhas. E vou tá usando esse verde aqui, ó. Essa tinta aqui, mas pode ser uma outra, né? Pode ser uma tinta acrílica. Pode ser uma tinta PVA também. E aqui nesse tomzinho, assim, mais escuro, eu tenho só essa daqui, que é a tinta acrílica Patela. E vamos lá. Vou pintar aqui. E é muito pequenininha, né, gente? Então, não tem muito o que se fazer pra pintar. É isso aqui, ó. Podia, se fosse, tivesse molinha, né, uma peça mais molinha, podia tá enfiando um palitinho por baixo pra poder pintar, né? Mas acho que não necessita. Assim já vai ficar legal, já vou conseguir dar o efeito que eu quero, né? Então, não precisa. Assim já tá bom. Vou passar umas duas de mãos desse tom aqui, ó. Essa daqui, ó, mais facinho, né? Porque tem o cabinho, ó, bem mais facinho de fazer, né? Mas, como eu disse, eu vou até fazer elas, mas pra utilizar num outro trabalho. Nesse daqui, não. Ó, que é mais facinho, né? Que tem o cabinho, muito mais facinho de pintar. E aí, gente, eu vou seguindo aqui, pintando todas essas arvorinhas aqui desse mesmo processo, passando as duas de mão. E depois eu volto mostrando pra vocês como que ficaram, tá bom? Agora, gente, vou pintar a casinha, né? Ó, pintar o telhadinho com a cerâmica. E aí, gente, eu vou usar um passo igual, pronto? Gente, só. E aí, gente? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal E se vocês chegaram até aqui e ainda não são inscritos Vão lá, se inscrevam no nosso canal E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar Que assim vocês ajudam o nosso canal a crescer cada vez mais E é isso, gente Vou fazendo aqui e depois volto mostrando pra vocês como é que ficou Bom, aqui, gente, ó Secaram, ó As arvorezinhas, ó Ó Né? Tem mais aqui, ó Secou a casinha, ó Tá vendo, ó E aqui agora Eu vou tá pintando, ó Pintei aqui A arruela, ó Que eu vou colocar aqui No farol, né? Pintei de preto Pintei com essa tinta aqui Tinta PVA Preta Né? Vou deixar secar aqui E agora eu vou pintar a parte de cima, né? Do farolzinho Que depois eu vou colar Aqui vai ser branca e vermelho E essa parte aqui também, né? Que eu vou tá pintando de branco e vermelho Ó Eu risquei com a caneta, né? Pra dar uma separação aqui Como vocês podem ver, ó Eu não quis deixar ela certinha, né? Eu coloquei com diferentes tamanhos Eu quis deixar assim Né? E aqui eu vou pintar de vermelho e branco E aí o branco eu vou usar essa tinta aqui Tá? Essa tinta branca E o vermelho eu vou usar essa daqui Que são as cores que eu tenho E as qualidades de tinta que eu tenho Nas cores que eu quero, tá? E vou usar um pincel bem fininho Vou usar esse pincelzinho aqui Pra tá fazendo esse trabalho E aí eu vou pintar Primeiro Eu vou começar com o vermelho E aí vou mostrar Nossa, fica uma menequeira aqui Vou mostrar aqui pra vocês Eu passando o vermelho E depois eu vou prosseguindo Ó E assim, gente, ó Vou fazendo assim Até chegar lá em cima Né? Nossa, né? Eu botei lá em cima A pecinha E é isso aqui, ó Dá pra vocês verem, né? E aí, gente, eu vou tá pintando Todas as etapas aqui, né? Vou esperar secar um pouquinho Pra me fazer a partezinha branca Que vai ser aqui Né? E volto mostrando pra vocês Depois de pronto, já pintado Porque não tem segredo, né, gente? Ó E olha aqui, gente Olha aqui como é que ficou Aqui já tá coladinho, né? Eu colei com a cola instantânea Botei um pinguinho só Opa! E colei com a cola instantânea Tá? Como eu falei, né? Ó Pintei um vermelho Um branco Um vermelho Um branco Um vermelho Aqui em cima Aí eu fiz também assim, ó Um branco Um vermelho Aí fiz uns detalhezinhos, ó Com preto, né? E o detalhezinho Em amarela Como se fosse a luzinha do farol Tá vendo, ó? Que legal! Aí aqui, ó Essas repartiçõezinhas Eu passei o preto, né? Com um pincelzinho bem fininho, ó Aí a gente vem assim, ó Com bastante delicadeza, gente Sem pressa, tá? Que é uma pecinha bem pequenininha Mas não esquecendo, né? Que é uma peça artesanal Então não precisa estar Certinho, né? Porque não é uma peça Produzida Industrialmente, né? É manual, né? É artesanal Então tem suas imperfeiçõezinhas, né? Vou fazer aqui também, ó E é isso, gente Olha Agora eu vou fazer Como se fosse, ó As janelinhas, né? Do farol Ó Vou fazer aqui também Ó Tá vendo, ó Né? E aqui embaixo também Primeiro aqui Vou fazer aqui, ó Como se fosse Uma porta, ó E as janelinhas aqui em cima também Na mesma direçãozinho Das de cima, né? Ó E é isso, gente Agora eu vou esperar secar Tá? E aí a gente volta Colando as pecinhas Na No toquinho, né? E depois eu venho Invernizando Aí aqui, gente, ó Eu vou Dar uma sujadinha No pincel, ó Com verde, né? Esse verde aqui, ó E eu vou fazer Uns verdinhos aqui, né? Ó Ó Dando um pouquinho De vida aqui Ó Como se esse tronquinho, gente Fosse Um Uma montanha Né? Uma ilha Ó Sabe aquelas encostas Assim que a gente olha E aí elas estão Com aquele verdinho Das encostas Então, isso Ó Não é só pedra, né? Aqui embaixo, gente Eu tinha dito pra vocês Que eu ia É Lixar, né? Pra deixar Nivelado Mas aí eu resolvi Colocar esses dois Pedacinhos de Durepox aqui Né? Eles ainda estão Molinho Que tem pouco tempo Que eu coloquei E aí depois Eu vou pintar eles Num tom Parecido com O fundo aqui Da madeirinha Aí fica legal também, gente A gente Se vocês forem Fazer uma base Aqui, né? De madeirinha Aqui em volta Vocês pintarem Como se fosse O mar Né? Eu não quero Fazer isso, né? Que eu quero Fazer uma peça Bem basicona Simplisona mesmo, né? Pra mostrar Que um pedacinho De madeira Dá pra gente Inventar E fazer uma arte Bem bacana, né? Aqui você podia Tá fazendo um outro Tipo de cenário Não exatamente É um cenário Típico De mar, né? Que é o farol E tal Vocês poderiam Tá fazendo Uma casa De montanha, né? Aqui eu quis Fazer Esse cenáriozinho Como se fosse Uma encosta No mar Uma ilha, né? Bom E aqui, gente Ó Só Dando essas Batidinhas Mesmo Olha Como já fica Mais bonitinho, né? Como fica mais Realista Como se fosse Umas graminhas Mesmo, né? É que aqui Onde eu tô fazendo Tá um pouquinho Mais escuro E aí Vocês não conseguem Ver Perceber O efeito Que eu tô vendo, né? Que tá ficando Mas a hora Que for pra fotografar E for pra filmar O finalzinho Aí eu vou fazer Isso no local Mais claro E vocês vão conseguir Perceber O que eu tô dizendo Vou pôr um pouquinho Desse tom aqui Tipo Perceber E é isso, gente. Agora eu vou esperar dar uma secada e eu já venho aqui colando as pecinhas, né? Eu quero colocar o farol aqui. O farol ele fica geralmente no lugar mais alto, né? Só que aqui tá muito ondulado, não vou colar, né? Mas não tem importância, vou colocar aqui, ó, né? E a casinha eu tô na dúvida, gente, se eu coloco ela aqui pra ficar pertinho do farol ou se eu coloco ela num lugar mais distante, que seria ali na ponta. Eu acho que eu vou colar ali na ponta. Bom, gente, agora tá sequinho, ó. E aí eu vou vim colando as pecinhas, tá? Vou colar primeiro aqui o farol, né? Vou usar essa cola aqui, tá? E aí eu vou pôr, né? Aí agora a casinha, tá? Eu vou colar aqui mesmo, porque geralmente, gente, as casinhas em locais onde tem farol, geralmente as casinhas elas são próximas aos faróis, né? Então, eu vou seguir essa lógica e vou colar a nossa casinha aqui. Agora, gente, eu vou colar as arvorezinhas, olha. Fiz várias arvorezinhas aqui e agora eu vou vim colando as arvorezinhas, né? Aí eu vou usar essa pinça aqui, ó, porque são bem pequenininhas. Segura um pouquinho, tá? Olha, gente, começando a desenvolver o cenário. Olha a arvorezinha ali, ó. Agora, gente, eu vou vim colando as outras arvorezinhas e já volto mostrando pra vocês o resultado de como ficou, tá? Bom, gente, olha aqui, ó. Terminei, colei todas as arvorezinhas, né? E aqui, ó, gente, detalhezinho, ó. Deixa eu ver se tá, ó, tá vendo, ó? Eu fiz um barquinho também com durepox, né? Nada mais é um pedacinho, né? Com furinho no meio, né? Fazendo como se fosse o barquinho, ó, tá vendo? E aí, com araminho, eu fiz essa parte de cima que parece uma vela, né? Bem pequenininha, ó, o tamanho da minha unha comparado ao barquinho, né? Que é um detalhezinho. Esse aqui eu não mostrei, mas, gente, acho que não tem muito segredo, não. Né? E não necessariamente precisa, se vocês forem fazer, assim com furinho no meio. Vocês podem até colocar um... É... Parecendo um... Um triangulozinho, né? Pintar de marrom e colocar a velinha também. Ou não. Né? Mas é isso aqui, ó. Agora eu vou envernizar e volto mostrando pra vocês o resultado já envernizado, tá bom? E o verniz eu vou tá utilizando esse daqui. Vocês podem tá utilizando o que vocês tiverem aí, tá bom? E aí, é isso. Eu vou esperar secar e volto mostrando pra vocês, tá bom? E olha só, gente, que lindeza que ficou esse projeto. Eu amei. Ficou bem delicado, né? As pecinhas, as árvores, a casinha e o barquinho, eu achei que ficou bem proporcional ao farol. O que que vocês acham? Vocês acham também? Eu acho, gente, que esse projeto a gente pode fazer em vários outros toquinhos que a gente encontrar por aí, tá? É uma maneira da gente dar uma nova vida, uma nova cara, uma nova funcionalidade pra um pedacinho de madeira que muitas vezes iria pro lixo e que tem gente que olha assim e não vê nada nele, né? Eu não. Eu sempre que eu acho um pedacinho de madeira, um troquinho... Esse, inclusive, ele tava queimado meio em alguns lugares, sabe? Que eu acho que deu mais um charmezinho. Eu já olho já pra peça e já imagino alguma coisa ali e alguma coisa vai sair, né? E eu não deixo passar. Eu sempre recolho, levo pra casa e na hora oportuna eu vou lá e invento em cima daquele pedacinho de madeira. E eu tenho certeza que vocês daqui pra frente, quando acharem esses pedacinhos de madeira por aí, vocês vão pensar duas vezes antes de deixar ele lá. Vocês vão com certeza pegar e fazer algum projeto de artesanato também. E eu acho que é um trabalho que dá pra gente fazer, tanto pra gente enfeitar a nossa casa, dá pra alguém que a gente gosta ou até a gente vender. Por que não? É um projeto bem diferente e bem original, vocês não acham? Bom, e eu queria também deixar o meu abraço e o meu carinho a cada um de vocês aqui no canal. O nosso canal está crescendo a cada dia e isso a gente deve a cada um de vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho. Vocês são demais. E agora, gente, a gente vai ficando por aqui, mas aguardamos vocês no próximo vídeo. Beijo, gente! Tchau! E agora, gente, a gente vai ficando por aqui. E agora, gente, a gente vai ficando por aqui.